Fala Sepulnation! Toda quarta-feira de todas as semanas teremos duas horas juntos de música e informações a partir das 16 horas horário de São Paulo, 21 horas Central European Time e 12 horas Pacific Standard Time então teremos quatro vídeos divididos dessa maneira, primeiro vídeo, vídeo 1, que é a introdução que é o que eu estou fazendo exatamente agora anunciando o que teremos na pauta do dia o segundo vídeo que é o Q&A, com as perguntas e respostas ao vivo com a gente com a banda e mais um convidado hoje no caso teremos três convidadas bem especiais, falando sobre variados assuntos e respondendo as suas perguntas o terceiro vídeo, apresentação ao vivo em quarentena de uma música do Sepultura onde cada um de nós gravou essa versão em nossas próprias casas e no final temos o vídeo 4, que é o Storyteller onde vamos contar histórias por exemplo, lembrando de gravações de discos em estúdios e de turnês pelo mundo hoje teremos o prazer de receber três convidadas mais do que especiais que são a Angelica Burns da banda Hateful Murder Fernanda Lira, da banda Cripta e Mayara Puertas, da banda Torture Squad três mulheres que destroem tudo em bandas brasileiras e que vivem quebrando barreiras também isso vai ser imperdível vai ser histórico por favor, não esqueça de se inscrever no link abaixo para fazer parte da experiência da Sepul Quarta de uma maneira mais ativa então vamos manter a indústria da música viva rodando ajude comprando merchandising os álbuns comprando das lojas locais do seu bairro para ajudar a sua banda favorita a manter a equipe e todos os profissionais envolvidos nesse mundo musical abaixo você encontra os links onde pode encontrar tudo relacionado ao Sepultura também faça parte ouça o quadro em alguns minutos a gente vai começar as perguntas e respostas ainda dá tempo para enviar suas perguntas manda lá muito mais está por vir no universo do Sepultura mantenha a conexão conosco obrigado e aproveite sua quadra Oiê, eu sou Itovernet estou falando eu sou um dos representantes da Parada pela Solidariedade que é uma ação social feita pela Associação da Parada de São Paulo a Parada Solidariedade ela tem 250 famílias LGBTs o foco dela é população LGBT população cigana circense população de rua e algumas ONGs então aqui dentro a gente tem 250 famílias que a gente está alimentando dando cestas kits há 4 meses e mais distribuição para população em situação de calçada de água de água marmitas em que a gente faz troca com outras ONGs e também com as arrecadações a gente fomenta esse tipo de ação junto com milhões de outros parceiros então a Parada Solidariedade é uma ação social grande voltada a LGBT ciganos circenses indígenas e populações em situação de vulnerabilidade obrigado 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 por assistir Sepul Quattro Subscribe to our page and YouTube channel Coming up next Live Q&A